Tremendo Maior ajudo que foi o samba nos seus corações Alguns poetas não virão nada ser gravado Mas seus versos vão de boca em boca Porém com o tempo serão apagados De eles nada restará Nem mesmo o seu passado De eles cada restará Nem mesmo o seu passado Sinto que a hora é de resgatar Vamos dar valor à arte popular Que ela sempre foi quem fez a festa Mas jamais se manifesta Quando tem que desfrutar São os morenos, são os bons compositores Que não puderam realizar sua vontade São os humildes Atenção, trabalhadores São os que guardam consigo Sua boa felicidade São o talento Dos anônimos autores Que não puderam Demonstrar sua vaidade São os artistas Esquisitos, sonhadores Escreveram pelas ruas Pois a história da cidade Dependam Dependam Os mais grandes sambas Da nossa história Todos os compositores Morreram sem glória Foram esquecidos Em seu mundo de luzões Muitos Sempre exerceram Outras profissões Mas o dom maior A chuva e furo Samba Nos seus corações Os outros Roacos Ovos Poretas Não viram A ser gravado Mas os versos Vão de boca e boca Porém com o tempo Serão apagados Nem estrada restará Vem dentro do seu passado, vem, estrada que estará Vem dentro do seu passado, sinto que a hora é de resgatar Vamos, cavador a arte popular, que é o ar Sempre foi em vez da festa, mas a voz se manifesta Quando tem que me soltar Só que os poetas, só que foram produtores Que não puderam realizar sua vontade Só que os humildes, as pessoas trabalhadoras Só que os que lá não conseguem sua voz e felicidade Só que os talentos, os carros, os autores Que não puderam realizar sua vontade Então, vamos lá Tchau.